A receita desta semana na Scoop by Scoop é um gelado saudável. Vamos fazê-lo em 1 minuto, apenas com 3 ingredientes. Banana, iogurte e chocolate. É delicioso, super saudável. Podemos fazer em casa e ter sempre gelados à mão. Vamos precisar de uma banana, cortar as rodelas. 4 colheres de iogurte grego. Umas gotinhas de aroma. Podem usar também adossante líquido. Trituramos tudo. Precisamos de 2 copos de plástico pequenos. Também podem usar a embalagem do iogurte. Dividimos firmamente. Espetamos o pau. Podem espetar uma colher. E levamos ao congelador 6 horas. Cortamos e retiramos o copo. Usei este chocolate porque ele tem pedacinhos crocantes. Derretam só um pouquinho no micro-ondas. E vamos colocar o topping. E levamos novamente ao congelador uns 15 minutos. E aí E aí E aí